Parece que não sou o mesmo Meus mesmos sem Ti Segura minha mão Segura minha mão Em Ti, confio em Ti Espero, creio em Teu poder Andei distante, tão errante Só pra descobrir que nada sou As vezes faço a coisa certa Passou um pouco, tô errado Errei E quando sigo os meus instintos Me afasto da Tua vontade Meu Deus Segura minha mão Segura minha mão Em Ti, confio em Ti Espero, creio em Teu poder Andei distante, tão errante Só pra descobrir Que nada sou Em Ti, confio em Ti Espero, creio em Teu poder Andei distante Tão errante Tão errante Só pra descobrir Só pra descobrir E não E não dá Só pra descobrir Tão errante 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 O que é isso?